Olá, eu sou a Karen Carolina Crisóstomo, estudante da graduação do curso de Psicologia da UFBA e eu fui bolsista CNPq do projeto intitulado Sobre o Signo da Pobreza, Dinâmicas Psicossociais e Educacionais de Jovens Pertencentes às Camadas Populares à Luz da Psicologia Semiótico-Cultural. Minha orientadora é professora doutora Maria Virgínia Machado Dazzani e meu plano de trabalho referente a dinâmicas psicossociais e educacionais de estudantes adolescentes de ensino médio pertencentes às camadas populares. Bom, a pesquisa integrou um projeto mais amplo, cujo objetivo geral foi descrever, analisar e compreender as dinâmicas psicossociais e educacionais por meio das quais as pessoas de camadas populares em processos de escolarização ou em formação universitária significam a pobreza e regulam semioticamente suas trajetórias individuais nas transições entre diferentes contextos da experiência e escola, universidade, família e comunidade no município de Salvador, Bahia. O plano de trabalho pretendeu abordar a trajetória de um jovem do ensino médio a partir da elaboração de suas experiências utilizando recursos simbólicos, construindo e negociando expectativas sobre o futuro sob o signo da pobreza. A pobreza foi abordada como um fenômeno multidimensional, incorporando fatores simbólicos, culturais e políticos ao quantitativo de renda. Buscamos explorar a noção de fronteiras semióticas, tensão e ambivalência que formam o espaço vital do participante e regulam suas possibilidades de experiências, especialmente em expectativas futuras e como suas implicações se estendem a domínios referentes à construção de sua identidade a partir dos pressupostos teóricos da psicologia semiótico-cultural. O estudo caracterizou-se como de natureza qualitativa, cuja estratégia metodológica foi estudo de caso único. Participou da pesquisa um estudante do ensino médio vinculado a uma instituição pública estadual, morador de uma comunidade popular do município de Salvador, Bahia, com a idade de 20 anos, que equipam o segmento denominado de camadas populares, instrumentos de coleta e análise de dados. O projeto e a pesquisa foi submetido e aprovado ao comitê de ética, foi entregue ao participante um termo de consentimento livre e esclarecido, e a entrevista compreensiva foi realizada de maneira virtual pela plataforma de videoconferência Google Meet em virtude das medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. A questão disparadora na entrevista foi Fale sobre sua experiência como estudante durante a pandemia do coronavírus. Houve a transcrição integral da entrevista e a narrativa analisada a partir dos pressupostos teóricos-conceituais da psicologia semiótico-cultural. Fundamentação teórica O desenvolvimento humano é marcado pelo constante cruzamento de fronteiras. Segundo Tateu, em março de 2019, as fronteiras, signos que regulam aquilo que já existe e que pode vir a existir, são construídas através das práticas dos indivíduos, englobando os aspectos culturais, sociais e políticos. Possui natureza fluida, podendo ser muito perceptiva no ambiente, como também muito discreta. Ao fazermos a distinção nós e eles, pobres e ricos, zonas fronteiristas, que estão em constante movimento, são criadas. O processo de criação de fronteiras é também um processo de produção de significados. Portanto, compreende-se que a identidade de indivíduo é também constituída através da construção conjunta de fronteiras e significados. Ambivalência, atenção causada por um sistema que envolve um núcleo de certezas e ambiguidade, faz parte desse processo, assumindo a função de força motriz dentro de todas as atividades de construção de significados. A partir do desequilíbrio causado pela ambivalência, admite-se apenas duas respostas para restabelecer o equilíbrio, adaptação ou ruptura. A tensão ocorre diante da pressão exercida sobre determinado sistema por adaptação, que irá regular as possibilidades de experiência. Caso Luiz. Luiz é um nome fictício escolhido pelo próprio participante. Tem 20 anos, quando foi realizada a pesquisa, a entrevista. É um homem negro, estudante do ensino médio de uma instituição pública estadual. Signo pobreza. Dificuldades de natureza socioeconômica funcionam como uma barreira fronteriça, dificultando seu processo de escolarização. Conseguir passagem. Conseguir se deslocar até o colégio surge como um novo obstáculo, já que anteriormente o trajeto entre sua moradia e o colégio era realizado caminhando, sem a necessidade de utilização de transporte público. No processo de gerenciar as incertezas que existem em seu interior e exterior, novas tensões familiares e expectativas de futuro, o participante constrói sua identidade pessoal, atravessada pelo seu pertencimento a uma classe social específica e pelo signo pobreza. A seguir nós vamos ver alguns trechos das entrevistas e da fala do participante. Abre aspas. Acham que você vai virar um marginal, ou que você vai virar um encostado. Tive que provar pra eles, família, que não seria uma pessoa desleal com a minha palavra e desfocado. Quando você é jovem negro em um bairro perigoso, por mais que o nome da comunidade seja um local tranquilo pra se morar, continua sendo um bairro de alto índice de criminalidades. Eu não vou ser hipócrita. Em relação a isso, eu cogitei bastante a possibilidade do crime. Fecha aspas. Os resultados indicam que as novas dinâmicas impostas pela pandemia de covid-19 acentuaram as fronteiras, ambivalência e o estacionamento de suas relações, especialmente as familiares. Além disso, as relações sobre as expectativas de futuro culminaram em novos desafios, práticas e emaranhados de relações. O esforço e adaptação ao novo sistema mobilizou experiências reverberando nas relações sociais, que são internalizadas e ressignificadas em um processo contínuo pelo participante. Ao transpassar fronteiras e se perceber como pertencente à camada popular e na condição de pobreza, o participante constrói crenças sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, atestando como as implicações da pobreza não se restringem ao âmbito econômico, mas se estendem a domínios referentes à integração e à construção de sua identidade. Essa fronteira tensionada entre a cultura coletiva e a cultura pessoal possibilita a reflexão sobre o mundo e reflete sobre elementos que constituem sua trajetória única, com implicações reais para o funcionamento psicológico individuário, nos níveis cognitivos, afetivos e éticos. Obrigada.